Os casos de malária e acidentes vasculares dominaram as ocorrências que deram entrada nesta unidade hospitalar de referência no município de Urubanco. No total, foram mais de mil casos com destaque para a malária. Ao longo das 72 horas, nós atendemos cerca de 1.159 doentes nas várias patologias. Principalmente a malária esteve a liderar, as doenças respiratórias, as doenças diarreicas e depois também os polis traumatizados ocorreram nos nossos serviços. Já a Polícia Nacional registrou 39 casos que culminaram com a detenção de alguns jovens com reales para o caso de homicídio ocorrido na comuna da Arimba por crença no feticismo. Ao nível do registro de crimes, tivemos um total de 18 crimes. Dez destacam-se um homicídio voluntário na comuna da Arimba, um abuso sexual de uma menor, mas todos estes autores estão detidos e serão presentes ao Ministério Público. Neste período, foram ainda resistados quatro casos de acidentes de viação. Resistamos quatro acidentes e, entretanto, sem nenhuma vítima mortal. Final de semana agitado na cidade do Urbango por conta de feriado prolongado. Os pontos turísticos da província da Uila e as unidades hoteleiras receberam muitos visitantes de todas as nacionalidades.